É isso, é isso, é isso, é isso Nós falamos que já estamos dando pra cá entrando Quero ver se tiver um novo cheiro, caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Amor 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 O que é isso? O que é isso?